Música Nós estamos aqui no Tropical Hortifruti e uma época linda, final de ano, época de deixar a mesa ainda mais bonita com muita variedade de fruta, né Maki? E o horário especial, né? Isso mesmo, Malu. Aqui nós temos tudo para o Natal e o Ano Novo ser bem mais gostoso. As nossas frutas são mais saborosas, mais frescas, a maioria das frutas são direto da roça. O nosso horário de atendimento, esse ano, está diferenciado. Nós atenderemos das 8 da manhã à meia-noite, todos os dias. E o dia 24, atenderemos das 8 da manhã às 20 horas. No dia 31 até às 20 horas. Bom, e você tem um serviço sensacional, né? Se eu quiser encomendar alguma coisa, eu te passo um ótimo se você prepara para mim. Sim, Malu, nós estamos com um trabalho de entrega, está super bacana, os clientes estão gostando bastante. É só pedir, a gente separa tudo. O abacaxi vai fatiado, os legumes também podem mandar fatiado, verdura lavada. De acordo com o cliente, precisa mesmo. Porque hoje a gente entende que o cliente vive corrido, né? A gente só deseja facilitar a vida do cliente mesmo, da família em si, né? Agora, super importante, vou frisar de novo, aberto até meia-noite, todos os dias, no dia 24 até às 8 horas da noite. E no dia 31 até às 8 horas da noite. Agora, tem uma coisa super gostosa, né? A gente vem fazer compra, pode comer uma pamonha, né? A pamonha está muito gostosa. Os clientes estão adorando. Pode vir sim, nós estamos preparados para receber todos. E tem um espaço Kids também, que a família pode trazer as crianças. Que é um espaço sensacional, porque a criança pode brincar enquanto a gente faz compra e fica todo mundo mais feliz, né? Isso, as crianças adoram, tem adorado mesmo. É diferente. Quais são as frutas que as pessoas mais gostam em época de Natal? Cereja, nozes, pêssego, ameixa, nectarina. Tem mexerica aqui, que não tem lugar nenhum, sensacional. Isso, a Poncã nossa está maravilhosa. É mexerica Poucã, né? Isso, é a Poncã. Porque cada lugar fala de um jeito, né? Na minha terra é mexerica Poucã. E o interessante é que a Poncã é difícil de achar nessa época, não existe. E nós temos. Temos também as melancias, que é o carro-chefe do Natal. E uvas, né? Muitas uvas. Isso, teremos muitas uvas também. Bom, além das frutas e das verduras, queijos, doces, ainda tem umas coisinhas especiais, tipo chimesh, né? Aqui você encontra, né? Temos chimesh, temos queijo, temos doces, temos ovos caipiras. Então vamos relembrar o horário, então? Todos os dias, até a meia-noite. No dia 24, ficaremos até as 20 horas. E na semana do ano novo, o mesmo horário. Até a meia-noite todos os dias e até as 20 horas no dia 31. Não tem desculpa para não ter alimento saudável na mesa de fim de ano, né? Não tem desculpa. Aqui você vai encontrar tudo e com muito mais sabor. Então a gente vem para cá, ao lado do Poço Tropical. Uma banca linda, nova, não tem como não acertar, né? É isso mesmo. Vem para cá.